Fala aí, galera! Olá a todos! Fui no Certo Games, outro vídeo para vocês, nosso diário de bola do game. Hoje nós vamos chegando aí com mais um dos meus pilares, né? Dessa vez, a nossa Laiane Amaral, né? Como estão falando, né? Vai ter várias pessoas, né? E essa daqui é uma das pessoas mais interessantes aqui, né? Pra vocês verem, porque contar a história da Laiane e eu é uma história tão interessante que você fala Existe isso mesmo? Existe isso mesmo, né? Então, vamos lá para ela, né? Laiane Amaral é uma pessoa que, cara, ela tem um significado muito bom daquilo que o impossível não existe. Só depende de você, tudo bem? E tem coisas que existem e você pode pensar que, nossa, não, não existe isso. Existe, tudo bem? Hoje em dia, né? É mais fácil de a gente perceber isso que... Eu percebo que é muito mais fácil você conhecer pessoas, né? Virtuais, né? No passado era muito difícil e, principalmente, você fazer amizade com pessoas virtuais era muito difícil. Hoje, eu percebo que, principalmente, com a parte do YouTube, Facebook, Instagram, as redes, Twitch, você vai conversando ali com um outro. Veja, por exemplo, né? Eu mostrei o vídeo aí esses dias que eu conheci o Haddock, conheci a Cass, na BGS já conheci o Naraquila, a Ren, que senti... Cara, já conheci tanta pessoa virtualmente que eu conheci virtual pessoalmente. Então, hoje em dia é mais propício, né? E é isso que descreve eu e a Laiane, tudo bem? Porque nós começamos como amigos virtuais, tudo bem? Literalmente, né? E só explicando assim sobre quem que... como que foi isso. Era na época que ainda você não... Por exemplo, eu tô falando que hoje em dia é muito fácil você encontrar pessoas... conhecer pessoas virtuais. Mas ainda era numa época que a internet tava começando, basicamente, tudo bem? Então, nós vamos falar sobre isso daqui, né? Estamos aqui com essa mulher linda, maravilhosa, Laiane, né? Essa é um dos meus pilares, né? Bem das antigas mesmo, né? E como que tudo começou, gente? Existiu lá na época um negócio aqui, você deve se lembrar disso... É... De um negócio chamado Orkut. Você se lembra disso daqui? Você se lembra disso? E o Orkut, ele começou a ter um monte de aplicativos. Estilo esse, ó. Budipo, o que você fazia um personagem seu, né? E você dava beijo, dava abraço, dava um carinho, né? Se você tivesse mais intimidade, você poderia mandar, tipo assim, um beijo na boca, mas... Geralmente isso aí já era casal de namorado, né? Ou... Se você tá querendo mandar aquela indireta pra aquela garota, olha... Hum... Ele tá me mandando isso, será que ele gosta de mim? Entendeu? Desse jeito, né? Ou se a mulher mandasse também a indireta para o rapaz, né? Etc, né? Assim com um Budipoker, né? Mas geralmente você mandava... É o grau de aproximação da pessoa usando Budipoker, né? Mas existe um aplicativo, gente, lá no Orkut, muito antigo mesmo, que ele se chamava Vila Mágica. Caramba! Esse daqui é muito antigo, tá? E o que acontecia? Você tinha... Era literalmente assim, gente. Você fazia... Deixa eu pegar aqui um... Essa imagem aqui, que tá mais bonitinha, ó. Não. Não é bem essa, né? É... Abrir uma nova guia. Que eu consigo... Não. Não, gente, eu preciso abrir uma nova guia. Abrir imagem e uma nova guia. Agora você entendeu, né? Então assim você consegue ver melhor como quer. Você fazia um mascote, que esse aqui, no caso, seria você. E você ia decorando a sua casa. Dava de colocar prateleiras, tudo bonitinho, os móveis, ó. Você colocava uma mesa, a mesa, ela corresponde a uma coisa. Aí você conseguia colocar coisas em cima dessa mesa. Então era muito bem programado, tinha minigames, né? Só que um detalhe bem interessante do Vila Mágica, que, olhando por aqui, é esse daqui. É que você pegava... Deixa eu pegar uma outra imagem que eu tinha visto. Esse daqui é a sua casa pelo lado de fora. Agora, você pega essa parte daqui, ó, que eu mostrei. Pode ser essa, ó. Você clicava nessa porta da sua casa e você saía para a rua, beleza? E quando você saía para a rua, né, que é o mais interessante, né? Deixa eu pegar aqui, novamente, qual que foi a imagem que eu mostrei. Você saía aqui na rua, tinha tipo um comprimento nessa rua. E nessa rua aparecia, sabe quem? Pessoas com outras contas. Tudo bem? E o que acontecia? Pessoas mesmo. Uma pessoa que tem uma conta do Orkut e você visitava a casa dela. E você sabe o que você poderia fazer? Dá um presentinho. Tudo bem? De boa. Entendeu? E foi exatamente assim que começou. Eu dei um presentinho nessa... Eu cliquei num bichinho rosinha que estava passando ali na rua. Deixei um presentinho lá na casa dela, né? E essa pessoa veio visitar a minha mansão e retribuiu... O presente mandou. Retribuindo o presente. Obrigado. Aí eu comecei a retribuir, né? Esse presente. Só que lá, quando você visitava a casa da pessoa, né? Eu não me lembro bem, né? Como que... Deixa eu pegar novamente aqui. A casa da pessoa. Não, não é essa. Uma casa, né? Que eu acabei de mostrar. Tipo essa daqui. Você tinha um botãozinho lá no cantinho, assim, que você podia adicionar a pessoa. Tudo bem? E nisso, você abria o perfil do Orkut. E foi assim que eu cheguei na Laiane. No caso, né? Que na época ela se chamava Laninha. Foi assim que eu conheci ela, né? E é bem engraçado, né? Que nós fomos desenvolvendo uma amizade, mandando sempre um presente um pro outro, né? E... Ó, pra você ter uma noção. Ela tinha namorado nessa época. Beleza? E eu só desenvolvendo amizade com ela. Uma boa, né? E nós começamos a nos conversar mais, né? Aí ela... Aí eu... Agora eu não me lembro como é que funcionou essa parte. Se foi eu que chamei ela, ou ela que me chamou para se adicionar no MSN, pra gente conversar. Falar um pouco mais. O que rolou? Tipo assim, quero saber mais quem que é você. E aí foi quando nós começamos a conversar por MSN, né? Mais uma coisa que foi extinta, né? Então, nós começamos a nos conversar, né? E eu sempre elogiava a foto dela. Você é linda. Maravilhosa, fofa, né? Com todo o respeito. Nada de tipo assim, eu tô aqui pra tentar conquistar você. Nunca foi essa a intenção. Tudo bem? Porque, então... Aí é onde você vê, né? Porque geralmente, o que eu falei que existe de tudo no mundo? Que geralmente, quando você conhece uma pessoa virtual, as primeiras pessoas da pessoa, assim... E geralmente era o quê naquela época? Eu quero conhecer pra ter um namorado, uma namorada, né? Um amor virtual, né? Tipo assim, pra depois marcar um encontro e nos conhecermos. E eu não. Eu fui direto para a amizade com ela, né? E isso aí, né? Foi no ano de 2010, tá, gente? Que é basicamente essa foto aqui que eu faço de homenagem, ó. Desde o dia 20 de maio, né? Que nós começamos isso, né? De 2010. E claro, nós fomos ainda durante uns anos aí, se desenvolvendo. Até que o Orkut morreu, né? E junto com ele foi Vila Mágica, foi tudo e só alegria, né? Acabou tudo, né? Mas nós já tínhamos amizade e nós já começamos a nos mandar convite no Facebook, né? No geral, né? E tanto que eu amo essa foto dela até hoje, gente. No caso, na época, né? E eu acho até engraçado. Meu Deus, o que eu vou falar? Esses oito anos passaram voando. Onde tu conseguiu essa última foto? Eu tenho essa foto dela até hoje, gente. Eu amo essa foto dela, né? Mas beleza, né? Eu fiquei durante anos e anos falando. E com muita fé em 2019, vai se concretizar uma longa promessa e por ser você. Estou aqui fazendo essa homenagem. Tem valor e importância. E com muita fé em 2019, vai se concretizar uma longa promessa e por ser você. Só que não foi em 2019, né? Deixa eu só confirmar. Até buguei aqui, né? Foi em 2019. Caraca, velho. Até buguei nessa parte, né? Assim no geral, né? E eu vivia falando pra ela que, Lani, eu ainda vou te visitar um dia. Eu vou te visitar. E sabe onde que a Lani mora? Ela mora no Piauí, gente. No estado do Piauí, na cidade de Parnaíba. Então, eu só quero assim, dizer assim, nas condições que eu já estava, né? No caso, em Bragança Paulista, nesse caso, né? Então, se a gente pegar aqui e fazer a rota, ó. Meu local até Parnaíba. Olha, nós estamos falando só assim, né? Nossa, 604 horas, né? A pé. Nós estamos falando só de 2.686 km de carro. 38 horas, né? Você levaria uns 3 dias, mais ou menos. Porque é literalmente no final do Piauí. Ó, lá já no oceano mesmo, tudo bem? Assim que ela mora. Só que, claro, que eu fui de avião, né? Já já vamos comentar sobre isso, né? Eu vivia falando que vai-se que um dia nós vamos nos encontrar pessoalmente, né? E você deve pensar, poxa, o que você já deve ter ouvido muito aí? Histórias, casos, né? De, tipo assim, pessoas vão se encontrar e aí quando vão se encontrar pela primeira vez, na verdade foi tudo uma relação, era um sequestro, era uma coisa do tipo. E não. Nunca foi isso. Jamais seria, né? E nós tínhamos assim, nós temos que ter uma confiança em nós mesmos. E nós fomos adquirindo essa confiança porque já lá pelos anos de 2012, 2013, nós já tínhamos muita confiança de que nós contávamos os nossos segredos um pro outro, né? Falava isso, né? Eu acompanhei quando ela acabou com o namorado, né? Eu dei muitos conselhos pra ela, né? Então, era sempre isso, né? Então, quando eu tive alguns casos, assim, que eu comecei a gostar, eu pedi algumas dicas pra ela, né? Coisas do tipo, né? Então, nós sempre, sem nos conhecer pessoalmente, nós nos conhecíamos, né? E uma das coisas que mais demorou, né? Que foi quando chegou o WhatsApp, né? Que finalmente nós conseguimos ouvir a voz um do outro, né? Assim, no geral. Eu sempre tive curiosidade. E eu falei, nossa, sua voz é muito linda, né? É mais até do que eu esperava. Eu sempre achei a voz dela fofa, né? Assim, no geral, né? Então, tudo isso tem um significado, né? Pra nós, né? E aí, né? Chegou o ano de 2019, né, gente? O ano onde finalmente eu coloco em prática o nosso tão esperado encontro, né? E eu falei pra ela, né? E, claro, assim, né? Que ela deve pensar, nossa... Poxa, será que pode ser alguma coisa, né? Qualquer um pensaria assim, né? E, por exemplo, né? Até mesmo, acho que a família fica pensiva. Nossa, a Samina tá indo conhecer um homem, né? Que nós já não temos um histórico muito bom assim, né? Por causa de muito homem trouxa aí no mundo, né? É uma pessoa que você nunca viu pessoalmente. Será que isso não é perigoso? E, claro, que pode ser perigoso, né? Mas não era nesse caso, né? E aí, eu falei... Ó, Laninha, chegou o tão esperado, né? E eu falei, né? É nessa data que eu vou estar ainda aí, né? Que foi o mês das minhas férias de julho de 2019, né? No caso, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho pra cima, né? Férias de 2019, né? Ó, agora sim, contagem regressiva só há mais 30 dias, né? E ela ficou assim... Nossa, agora vai acontecer, né? Só mais duas semanas, tá chegando. E ela toda vez curtindo a postagem, né? Tudo bem? Então, já vamos chegar sobre isso, né? Então, no geral, né? É... Ficou sendo dessa forma, né? E, finalmente, eu cheguei lá, né? E ela tava lá, no aeroporto, me esperando. Junto com o irmão dela, né? E, né? Eu fui conhecer também, depois, com o decorrer do dia, né? O resto da família dela. A mãe, a avó, o sublim dela, né? Que ela ama bastante, né? Então, e foi uma casa que eu fui muito bem recebido, né? Uma família incrível, né? E é bem interessante, né? Pra você ver como que é o nível de confiança. A confiança é tanto que, mesmo sem ela me ver pessoalmente, ela já conseguiu transmitir pra família que eu era uma pessoa de bem. Que eu não tava ali, tipo assim, pra fazer qualquer coisa, qualquer loucura. E nunca seria essa a intenção, né? E foi esse nosso encontro virtual. Dois amigos se encontram, tudo bem? Quase uma década de espera. Por sinal, te amo. Saudade de Vila Mágica, saudade, né? Essa foi, oficialmente, nossa primeira foto. No dia... Deixa eu só pegar aqui, né? Quando que foi? 29 de junho de 2019. Ah, foi certo. Mas suas férias eram em julho. Sim, gente, mas... É... A minha férias... Deixa eu pegar quando que bate essa data aqui, gente. Só pra eu ter uma noção de 2019. Né? A minha férias de julho... Ela começava dia 1. Dia 1 era uma segunda-feira. Então, o 29 é o sábado. Então, eu já tinha escalado tudo. Pra pegar antes do meu primeiro dia de férias. Então, no dia 29, eu já tava lá no aeroporto. No mesmo dia 29, nós já nos encontramos. E já tiramos nossa primeira foto. Foi muito fantástico, né? Tudo bem? E assim nós vamos tendo vários registros, ó. Eu e ela, né? Ela me levou pra vários locais da cidade, né? Ó. Lá no shopping, né? Tiramos essa aqui no local... Numa praça muito bonitinha, né? Então, temos os nossos registros, né? Então, eu conheci muita coisa com ela, né? E aqui eu tenho mais algumas coisinhas, né? Que não estão ali, né? Ó. Ela... Postagem dela, né? Aqui foi um dia que nós fomos na praia, né? Ela chamou dois amigos dela pra gente irmos à praia lá por perto, né? Ó. Aqui, um outro amigo dela, esse daqui não tava nesse dia. Então, mais pessoas. Nós conversamos bastante. Esse... Ele me adorou. O pessoal todo gostaram de mim, né? O que é muito bom, né? E aqui, cara... Essa foi... Foi muito triste. Porque... Quando nós demos o último abraço, né? Naquele momento, meu... Assim... Porque eu fiquei lá uma semana, né? E... Caraca, eu tô repetindo a cena, né? Assim... Enquanto nós távamos juntos, né? Era uma coisa muito especial, né? No caso. Mas, quando chegou o último dia... Nossa, a ficha caiu, né? Tipo assim... Quando eu vi naquele busão e vi que era um adeus, eu falei... Eu não me contive, né? Caraca, foi muito emocionante. Porque... Aquele ali era... Mas... Porque assim, gente... Quer queira ou não, é uma viagem que é toda planejada, né? Então... Tanto que já fazem cinco anos, né? Vai fazer cinco anos que nós nos encontramos, né? E não é uma coisa que você consegue ir toda hora ou outra, né? Infelizmente, nossa... Eu não sou um cara rico, né? Que, opa, tô esbanjando dinheiro. Não posso ficar indo pra tudo quanto é lugar toda hora, né? Mas... Cara, naquele dia me quebrou, velho. Quando eu pensei que... Assim, nossa... Eu tô me despedindo, mas ao mesmo tempo... Eu tava com a missão de dever cumprido. De tipo assim... Eu te encontrei, eu prometi, eu honrei minha promessa. E nessas horas, você vê que... Uma amizade pode ser virtual, uma amizade verdadeira. E desde lá no começo, eu já percebi que ela não tava destinada a ser minha namorada. Embora eu ficava brincando com ela, muitas vezes, minha esposa. É só brincadeira. Tipo assim que nós fazemos... É... É... Ô, como assim você fez isso sem pedir autorização do seu marido? E ela tava na brincadeira. Porque era só zoeira, gente. Mas nunca eu tive um sentimento de amor de... Desse tipo. Amor de amigo, sim. Amor de amigo, irmão. Mas esse outro tipo de amor, não, né? E eu... E eu... E eu chamava de esposa, de panda, né? Que ela ama um panda, né? De laninha, lani, laiane. Cara, é tanto nome que eu posso usar pra ela que... Lan, lan. Eu já chamei ela uma vez assim. Lan, também. Então... Mas eu sou mais acostumado a chamar ela às vezes... Ou é lani, ou é panda mesmo. Os que eu sou mais acostumado, né? Mas... Nós provamos que nossa amizade é muito forte, né? E... Mesmo com a nossa distância... A distância de praticamente 3 dias, se você fosse de carro, ou de horas. Mesmo de avião, né? Você não tipo assim, né? Porque é de avião, você chega em 10 minutos também. Não é assim, né? Nós provamos que a nossa distância nunca foi um empecilho para nós, né? E... Assim estamos hoje em dia, né? Nós vamos fazer 14 anos logo, logo, né? Estamos indo para os 15 anos no ano que vem. É muito tempo, né? Ela gosta também de coisas assim... Tailandês, né? Assim... Os idiomas muito loucos, né? Nós também nos divertimos muito na época do song pop, né? Onde nós mandávamos desafio musical um pro outro, né? Nossos gostos sempre foram muito parecidos, assim... Em questão de gênero, né? Então, é... Tanto que... Uma música que eu sei que tanto ela quanto eu gostamos que... Para nós, né? Nós falamos que foi uma das melhores músicas do ano de 2012, né? Que foi essa daqui, ó. Boys Like You, Be Your Everything. E ela concordava comigo, né? Tipo assim... É... E... Cara... É muito sobre isso, Lani. Os meus sentimentos e essa dedicatória a você, né? Até te contar da minha vida, Lani. Foi uma coisa muito marcante. Eu... Sou muito grato, né? Eu nunca pensei que... Cara... Como que o aplicativo de jogo... Vai juntar duas pessoas assim... Do nada, cara. É... E se eu não tivesse clicado em você naquele mapa? Cara... Você percebe que essas coisas... É... Elas têm um grande significado? Parece que... O Destino... Cara... Algumas coisas que você não consegue explicar. O Destino deveria estar falando. Clica aqui nesse NPC. Esse NPC... Esse... Vai ter um grande significado na sua vida. Ele vai... Vai mudar a sua vida. Vai ter... Um valor que você não vai entender agora. Mas clica nele. Porque... Não temos uma explicação. E... Quando eu encontrei você, foi... Foi tão mágico. Foi literalmente assim... Já que nós conhecemos na Vila Mágica, Foi uma mágica. Que nos envolveu. E... Eu sou grato por ter... Por ter ficado com você. Nesses... Nós ficamos... Foi a semana... Uma das semanas mais especiais da minha vida. Porque... Eu vivia falando que um dia eu ia encontrar você. E... Não existe o medo entre nós. Nós andamos juntos. Sem... Nenhum compromisso. Não... Para não ser que não teve medo entre nós. O único medo foi de um local lá. Que tava... Já ficando noite. Nós dois falando é melhor a gente sair daqui. Porque... Tá... Assim... Mas... Foi muito agradável. Foi muito especial. E... O significado que existe entre nós é esse. Eu sou grato a vida por ter encontrado você. Eu espero que você sinta a sua amedrageada nesse vídeo. Que... É de todo o coração... Meu pra você. Porque... Você... É uma irmã de um coração. Né? Que... Eu nunca imaginei que um dia... Algo nesse... Assim... Um jogo... Iria fazer uma coisa desse jeito. Né? Um jogo que hoje nem existe mais. Né? Que... Eu fiquei triste inclusive. Porque ele... Acabou, né? O Orkut acabou, né? Mas que se o Orkut não tivesse acabado... Eu não estaria usando o Orkut. Mas o Vila Magica... Eu estaria usando até hoje, né? Tanto ele quanto o Cunha e ele tá feliz, né? Mas foi muito... Gratificante. Eu amo você, Laminho. E... Espero ainda te reencontar em algum momento, né? Você ainda me der uma visita aqui no estado de São Paulo. Tudo bem? Pensa que eu me esqueci disso não, hein? E... Algum dia ainda vamos nos encontrar novamente. Né? É que... É que tudo tem que ter planejamento. Infelizmente... Como eu falei... Nós não vivemos num país onde... Opa! A passagem aqui... É... 300 reais, por exemplo. Ou se fosse, né? Como seria bom, né? Ou se fosse assim, né? Ou se fosse tão fácil. 300 reais... Você vem hoje e volta amanhã... Por 300 reais. O pacote de de volta. Ou se fosse assim, né? Mas não é, né? Mas ainda assim... Gratidão por você, Laminho. Eu desejo que sua vida continue sendo maravilhosa. Ela é uma psicóloga que eu tenho muito orgulho, né? Por isso que... Eu acho que foi tão fácil... Do nosso caminho ter nos contado. Porque ela já tinha... Isso é o caminho. A música. Ela tinha a psicologia. O que torna ela uma pessoa mais linda e maravilhosa ainda. Obrigado por tudo que você me mostrou... Com a vida. Tudo que você me mostrou. Você me fez conhecer sua cidade. Né? Foi uma ótima companhia comigo. E... Por todas as vezes que você conversou comigo... Me deu conselho. Eu ouvi também seus conselhos, né? Quer dizer, eu te dei conselhos. E assim nós vamos... E como sempre, sabe? Eu sei que as vezes eu não sou muito de falar. Isso é normal entre nós, né? Mas o nosso amor permanece. O amor fraternal que você tem de mim... Sempre será o mesmo, tá, Laminha? Amo você. Tá? Espero que você permaneça muitos e muitos mais anos da minha vida. Tudo bem? Amo demais. Ó. Você é uma luz na minha vida. Com toda certeza. Galera, essa é a dedicatória... A minha maravilhosa... Lani, Amaral... Né? Layane... Laninha... Panda... Pan... Lan Lan... Esposa... Tudo mais. Espero que vou... Que... Na sua vida vocês encontrem também pessoas maravilhosas... Como eu tenho falado de cada uma delas... Assim como é ela. Quem gostou do vídeo de hoje... A essa pessoa maravilhosa... Deixa seu like nele. Se inscreve no canal se jogou muito com medo de cacharo. Voltando em breve com mais alguns dos meus pilares... Aqui no nosso canal. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Laninha... Amo você. Tchau, tchau.